É um sentimento muito especial para assinar por este grande clube. Estava muito ansioso por este momento e finalmente chegou. Espero dar o meu máximo para poder ajudar a equipa a chegar nos objetivos da época. Foi o clube em si, a grandeza do clube. O nome de Paris Saint-Germain é muito grande. É muito conhecido na Europa e no mundo e isso cativa qualquer jogador. É visto como um clube muito grande, como já tinha dito. Tivemos aqui o Pauleta, que foi um grande ponta-de-lança de Portugal e do PSG. Sabemos que as pessoas aqui gostam muito dele. Isso é também um motivo de orgulho para mim, estar aqui num clube onde passou um grande jogador português. Quero conquistar a Liga, a Copa e aquilo que toda a gente deseja, que é a Champions League. Acho que é um sonho para toda a gente, principalmente neste clube. Tem que se pensar alto e tem que se pensar em conquistar coisas grandes. Grandes, grandes. Hey, eu sou Danilo. Eu sou aqui, em Paris. Allez, Paris! Aqui, é Paris. Aqui, é Paris. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí